Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Baianinho de Mauá versus Matuto da Bahia. Grande final do Super Torneio de Sinuca de Lagoa da Confusão do Tocantins, julho de 2022. Primeira partida em andamento, premiação garantida de 7 mil. Realização, Omadubá de Lagoa da Confusão. Organização e divulgação, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, na pessoa do Prefeitão Tiago e Empresas Locais. Que bola do Matuto. Que graxa, não mereceu. E escondeu ali a branca, acidentalmente atrás das bolas ali do Baianinho. A paz do céu, se fica para aquele 15 ou para o 13. Chegou de bola o Matuto ali, conscientemente. E o Matuto está conversando ali que não pode deixar o Baianinho ver nenhuma bola. Passou a bola, meu Deus do céu. E deu Sinuca. Aliás, passa para o 8, gente. Se desse a Sinuca, seria muita sorte. Não sei se queria dar a Sinuca ali, o Matuto. No peso? No peso do taco. Que tacada do Matuto. Agora ele tem que ir para dentro. Se não matar, pode perder. A partida. Caiu a bola! 1 a 0! Tacada passada para o Baianinho. Vai, Gordinho. Meta esse bó. Desconta aí o que ele fez comigo. Baianinho já matou duas bolas. Que azado! Baianinho matou a bola dele ali e também a do Matuto. Desceu a menor. Matuto pode fazer um estrago na vida do Baianinho agora. Mesa da Snook Master número 1 do Tocantins e material do Sinuca. Já mostrei para vocês aí no vídeo. Os contatos da Snook Master. Peça seu taco, peça seu giz, peça sua virola, peça sua mesa de Sinuca. Basta ligar. Esse é que ele ia dar o bruxo, tá? É, essa é o Baianinho fechou. Eu acho que ele fechou. Falei. Falei. Nossa senhora! Quase a bola caiu. O que que o Matuto vai fazer ali agora? Samuel Lima, lá de Guaraí, o Vaqueiros. Tô só gravando, tô só gravando. Não, é live. Não é live. Tô só gravando. Mas depois vou postar tudo no Vaqueiros. No mundo todo. Samuel Lima. É. Um abraço. Um abraço pro Vaqueiros. Samuel Lima, de Guaraí, Mata Colada. Tamo junto, garoto. Rapaz, 6 e 10 fica na boca. O jogo tava... Será que vai sair na tabela o Baianinho? Pra levar pra negra. Vamos saber agora. Vixe! Tabela se acabou. Acabou com o Baianinho. Baianinho, mais uma oportunidade de sair na tabela. E levar pra negra, viu? Mais uma oportunidade. Baianinho, se deu mal com a tabela, pode levar uma sinuca agora, gente. Mas não tá fácil, viu? Cês acham que tá fácil? Tá difícil ter mais risco. Tá não, tá? Tá não, tá? Difícil. Deu, nega! Tentou matar no meio do super torneio de sinuca de Lagoa da Confusão do Tocantins. Julho de 2022. Julho de 2022. Realização, Almadubá. Divulgação, Rádio CPC Jogos Sinuca. Organização também. Apoio exclusivo, Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão, na pessoa do nosso amigo prefeitão Thiago. E Empresas Locais. E Empresas Locais. E Empresas Locais. Branca. Domatuto vai descer. Não sei se é o 11 ou o 3 lá em cima. É o 3. Mais um telefone aí do Baianinho. Ele coloca uma graxa pra bola ficar lá dentro. Meu Deus do céu. Que graxa o Baianinho. Até parece que o Baianinho é filho de mecânico, viu? É muita graxa. Aí, como é que tá aí? Não, você grava aí. O Baianinho com duas bolas ímpares pra ser o campeão do Super Torneio Tinuca de Lagoa da Confusão do Tocantins, julho de 2022. Não acertou o que queria. Tentou usar a bola do Matuto pra matar dele e não conseguiu o Baianinho. Meu Deus do céu. Tá ruim de telefone ali o Matuto. E o Baianinho tentou pegar aqui no canto e não conseguiu. O Baianinho tentou pegar na caçaba de cá e a tabela roubou o Baianinho. E agora? Se não sair da sinuca, o Matuto ali o Baianinho campeão. Meu Deus do céu. Salvo pelo bico, pessoal. A Branca já tinha dormido. Salvo pelo bico. Essa sinuca, vou te falar, viu? Não é todo dia que você vê, eu acabo atirando. Se ele armar aquele 12, o Baianinho tá enrolado, viu? Não armou. Não armou. Mas... Será que o Baianinho vai aprontar ali, gente? É a nega. É a nega. Partida final da grande final. Baianinho vai pra dentro. Meu Deus. Não caiu a bola. Não caiu a bola do Baianinho. Haja coração. Não! Caiu a bola do Matuto. Ficou na boca. Era pra eliminar o Baianinho na final. Se não sair da sinuca, tá fácil de sair, gente. Fácil. Se não sair da sinuca, né? Mesmo estando fácil, o Baianinho campeão. Acho que o Baianinho... Acho que o Baianinho... Acho que o Baianinho... Se o Baianinho não colocasse a bola na boca, ele perdeu, viu, gente? Vixe, colocou na boca. Agora o Matuto está igual àquele filme do Tom Hanks. À espera de um milagre. O Baianinho pode matar a bola que está na boca ou tentar botar na boca. Eu acho que ele vai matando. Eu acho que ele vai matando. Caiu a bola! Baianinho campeão! O animada! Ai 이용ada! Toma! — Você tem que ir? Abneram! Toma!